Olá! Você embarcará em uma importante missão para o Grupo Ultra, para o atingimento do plano ESG 2030. Sua tarefa é coletar os resíduos que utilizamos no nosso dia a dia e descartá-los corretamente. Ser responsável pelo seu resíduo e atentar-se ao seu comportamento ao fazer o descarte é fundamental para proteger nossos recursos naturais, garantindo um futuro sustentável. Boa sorte! Faça o descarte de seus resíduos nos locais corretos. Parabéns! Você sabia que 90% de todo o plástico já produzido não foi reciclado? Descartando no reciclável limpo, você contribui com a diminuição desse número. Parabéns! Resíduos orgânicos são compostáveis e, por isso, possuem um coletor específico. Através da compostagem, os resíduos se tornam adubos e fertilizantes, contribuindo no crescimento de outras plantas. Parabéns! Você sabia que a base da goma é derivada do petróleo? Por isso, não são compostáveis e suas propriedades não permitem sua reciclagem. Por isso, o correto é descartar no não reciclável. Use o papel para limpar o café derramado. Parabéns! Papéis sujos devem ser descartados no não reciclável. Se estiverem apenas molhados, devem ser descartados no reciclável limpo. Parabéns! O alumínio é infinitamente reciclável, por isso deve ser descartado no reciclável limpo. Caso haja líquido, descarte-o na pia primeiro. Parabéns! Parabéns! As reciclagens com restos de alimentos podem sujar outros resíduos, dificultando sua reciclagem. Por isso, é importante lavá-las para retirar o excesso de alimento antes de descartar no reciclável limpo. Complemart sjalitão! Para retirar o silêncio, reduzir o sotante chômago no reciclável limpo para retirar o habenれる calor. Parabéns, você completou o jogo! Agora contamos com o seu empenho para continuar contribuindo com o atingimento das nossas metas ESG 2030.